Oi gente, nós estamos ensaiando aqui e nós vamos gravar para vocês aí. Nós estamos ensaiando aqui e nós vamos gravar para vocês aí. Vira para os meninos, para os meninos. Para a câmera ver os meninos. Só vira, olha o nome aqui. Seu baterista, o Thiago. Eu não, é o outro. Esse outro, não sei o nome dele. Esse aqui é o Daniel. E aquele lá, sequinho, é o Mário. Então, é eu. Não, não, não. Eu estou com a cara feia. Vou cantar então. Ó, o titírio é pegar, hein? Eu me mago, né? Vamos lá, pode ir. Não, não tem nada não. Já entra direto. Vou sair de Lodefá. Vou sair de Lodefá. Vou... Vou sair de Lodefá. Vou sair de Lodefá. Vou sair de Lodefá. Lodevá não me pertença e vou sair de Lodevá Ele já viu meu pai acisar e começou a perguntar Será que existe alguma questão pra que eu possa pensar Lembrei-me da aliança e a jornada atrás prometi Você criou a sua casa enquanto o vida estiver aqui Se não me esconder, tenho jovem Lodevá Mas não tem jeito, ó meu rei, terra do bom que tem lugar Tem navio ou meu pai acisar e então quando eu chamava É você, você, e vou me tirar de Lodevá Vou sair de Lodevá Vou sair de Lodevá É assim que acontece, meu irmão não se preocupe não Se Deus prometeu uma vez, então hoje ele entrega em suas mãos O inimigo pode até se levantar contra você Mas se Deus prometeu um milagre, vai cumprir, você vai ver Vou sair de Lodevá Vou sair de Lodevá 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 Vou sair de Lodevá Lodevá, não me pertenço, vou sair de Lodevá É assim que acontece, meu irmão não se preocupe não Se Deus prometeu uma vez, então hoje ele entrega em suas mãos O inimigo pode até se levantar contra você Mas se Deus prometeu um milagre, já cumprir, tu pode ter Já saí de Lodevá Já saí de Lodevá Lodevá, não me pertenço, já saí de Lodevá Já saí de Lodevá Já saí de Lodevá Lodevá, não me pertenço, ele não é o meu lugar Já saí de Lodevá Já saí de Lodevá Lodevá, não me pertenço, ele não é o meu lugar Já saí de Lodevá Já saí de Lodevá Lodevá, não me pertenço, ele não é o meu lugar Já saí de Lodebar, já saí de Lodebar Lodebar não me pertence, ali não é o meu lugar Lodebar não me pertence, ali não é o meu lugar É isso aí, gente! Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, o seu comentário E até o próximo vídeo! Tchau!